Não. Não. E, aparentemente arrependida, Jojo Toddynho desistiu da política. Mas ela deu suas explicações. Será que você acredita? Confere. Não. Não. Hoje a gente vive uma população muito dividida, né? E tudo, principalmente o que eu falo muito, as pessoas tiram muito de um contexto que elas querem levar para a narrativa delas e está tudo bem. Então, eu entendo que eu já não tenho muita paz. E não vale a pena eu tirar um pouco de paz que eu tenho para brigar por uma nação que eu não vou ter valor. Sabe por que até ontem, quando eu nada tinha... Jojo aproveitou o momento para detonar as pessoas de esquerda que querem que ela pense como elas. Senão, é quase uma bandida. Será? Ontem, quando eu nada tinha falado, nada tinha dito, eu tinha ficado quieta, era a melhor pessoa do mundo. Quando eu me posicionei, passei... Virei vagabunda, bandida. Eu pareço que eu sou foragida da justiça. Assim, e é ruindade. Sabe o que é? É ruindade. Não, não. Não foi por causa que eu disse que eu era uma mulher de... De direita. Porque as pessoas hoje, elas querem o seu posicionamento, elas querem a sua opinião baseada no que elas falam. Ah, não desistir, não nem ia acontecer. Na hora da fúria? É, que eu vou me candidatar. Depois eu falei para a Renata, porra nenhuma. E aí? Se Jojo tivesse continuado com aquele posicionamento de mulher de direita, candidata, senadora ou a deputada pelo Rio de Janeiro. Será que Jojo chegaria ao Senado, à Câmara ou à Presidência da República? O que é que você acha? Me segue e me conta que eu quero saber. E aí? E aí? Obrigado.